Zagueiro Corintiano Não deixa a bola chegar, chuta essa bola pra lá Manda pra escanteio, manda pra lateral Só mais um jogo e a gente chega na final Só mais um jogo e a gente chega na final Manda o time pra frente, faz alegria da gente Queremos festa, queremos show Zagueiro Corintiano Zagueiro Corintiano Zagueiro Corintiano Zagueiro Corintiano Não deixa a bola chegar, chuta essa bola pra lá Manda pra escanteio, manda pra lateral Só mais um jogo e a gente chega na final Só mais um jogo e a gente chega na final Manda o time pra frente, faz alegria da gente Queremos festa Queremos show Zagueiro Corintiano Zagueiro Zagueiro Corintiano Zagueiro Corintiano Zagueiro Zagueiro Corintiano 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 Corintiano